Olá, merecedores de todas as coisas boas que Deus e o Universo desejam enviar Hoje vamos para a segunda parte do nosso livro O Transformador Poder das Emoções Aprendendo a Lidar com os Seus Sentimentos para Realizar os Seus Desejos Então, continuando a leitura do nosso livro Hoje nós vamos para a segunda parte Onde os Abrahams respondem várias perguntas De várias pessoas aleatoriamente Onde a gente compreende um pouco melhor sobre a lei da atração Como a gente domina as nossas emoções Para manifestar a realidade que a gente deseja, certo? Então, hoje nós vamos para a segunda parte Que é Demonstrando o Transformador Poder das Emoções Então, se você gosta desse tipo de assunto Já se inscreve aqui no canal, ative as notificações tocando no sininho E eu vou deixar a playlist completa desse livro Aqui na descrição, é só você clicar ali E aí você vai ter acesso à leitura de todo o livro, tá bom? Alguns exemplos para ajudar a soltar os remos Nas próximas páginas, oferecemos exemplos de várias situações Em que as pessoas muitas vezes se veem fora de alinhamento com os seus próprios desejos Vamos falar de desejos relacionados ao seu corpo físico Aos seus relacionamentos, seu propósito de vida e sua situação financeira Alguns desses exemplos corresponderão mais a coisas importantes para você neste exato momento E outros menos Mas todos os exemplos serão úteis Ainda que não estejam relacionados ao seu problema específico Já que irão ilustrar a ciência da criação intencional E o ajudarão a compreender cada vez melhor o que é alinhamento fibrático Não buscamos direcionar seus desejos Porque a sua própria vida já faz isso Mas esperamos que os exemplos a seguir Sirvam de ferramentas que o ajudem a permitir Seu alinhamento com seus próprios desejos Recebi um diagnóstico assustador Exemplo, meu corpo está apresentando sinais de um grande desequilíbrio Recebi um diagnóstico inquietante de um especialista E por isso estou com medo Abraham É compreensível que você sinta medo nessas circunstâncias Mas isso significa que está indo rio acima No momento em que recebe um diagnóstico assustador É fácil perder de vista qual deve ser o seu verdadeiro trabalho Porque há inúmeras opiniões diferentes sobre as ações que você deve tomar O que pretendemos é ajudá-lo a eliminar a dúvida sobre qual ação escolher E simplesmente determinar se você está indo rio acima ou rio abaixo Olhar para trás Tentando descobrir de que forma deveria ter agido para evitar essa doença Só faz piorá-la Eu não deveria ter feito tal coisa durante todos esses anos Ou, em vez disso, eu deveria ter feito aquilo Se eu tivesse me cuidado melhor Se tivesse feito os exames de rotina Nenhuma dessas considerações adianta A única coisa que precisa ser levada em conta é Estou indo rio acima ou rio abaixo Se este for o seu único pensamento Você começará a mover-se em direção à melhora que deseja Há uma só pergunta a ser feita agora Neste exato momento Estou voltado para a melhora do meu estado de saúde Ou de costas para ela A emoção que você sentir lhe dará a resposta O exercício de determinar se está indo rio acima Na direção oposta Ou no resultado que deseja Ou rio abaixo Em direção ao resultado que deseja Varia de pessoa para pessoa E depende da velocidade do fluxo do rio Por exemplo, se o seu diagnóstico for preocupante Se constituir uma ameaça à sua vida Você sentirá um puxão muito forte contra a corrente Ou um sentimento de medo muito grande Quando se concentrar no diagnóstico Mas, se não estiver apegado ao desejo De continuar vivendo neste corpo físico O sentimento de preocupação será muito mais leve Por consequente Em todos os momentos A emoção que você sente lhe revela duas coisas 1. A força do seu desejo por um determinado resultado 2. A direção do rio para qual você está voltado Repare que até mesmo a ideia da cura Está voltada rio acima Porque pressupõe uma superação da doença Sinta que há uma diferença expressiva Entre a ideia de vencer a doença E a de permitir a saúde Examinemos algumas declarações Que geralmente são feitas em situações como essa Veja se você é capaz de sentir a diferença Que elas indicam rio acima ou rio abaixo Este é um diagnóstico muito assustador Rio acima Eu deveria ter um cuidado melhor Rio acima Essa doença é hereditária Rio acima O tratamento para essa doença é muito desagradável Rio acima Por que isso me aconteceu? Rio acima Agora, considere as seguintes declarações muito comuns Posso vencer isso Não vou deixar isso me derrotar Ainda não estou pronto para partir Vou superar isso Queremos que você procure entender Que essas declarações também são declarações de oposição Indo rio acima Porque em cada uma delas Você está focado numa coisa indesejada E se mantendo em alinhamento vibrátil com o indesejado Em vez de alinhar-se com o que deseja A sua própria crença de que precisa superar a adversidade Ou colocou na direção oposta a solução Colocou o rio acima Veja agora como este pensamento o faz em se sentir Este diagnóstico me faz desejar mais saúde A parte mais ampla de mim O meu ser interior já alcançou esse bem-estar Continuarei a evoluir e a pedir por mais No plano vibrátil estou no meu melhor estado de saúde A parte mais ampla de mim O meu ser interior está melhor do que nunca A lei da atração está chamando o restante de mim Em direção a um estado saudável A corrente natural está se movendo em direção ao meu bem-estar O bem-estar é inevitável Todas essas declarações vão rio abaixo Pare um segundo e sinta o alívio que elas trazem O alívio sempre significa que você diminuiu sua oposição E por isso flui em direção ao seu desejo Sua saúde não irá refletir uma melhora imediata Mas isso não é necessário Porque quando você deixa de se opor ao seu bem-estar E o permite Ele precisa retornar Quando você continua direcionando seus pensamentos rio abaixo Depois de algum tempo Essa será a sua inclinação natural E a sua saúde retornará No início Seu alívio será esporádico Mas com o passar do tempo Ele se tornará constante A doença é a resposta da lei da atração à oposição O bem-estar é a resposta da lei da atração à permissão Quanto tempo levarei para encontrar a minha solução? Pergunta Quanto tempo levarei até começar a ver uma melhora no meu corpo físico? Abraham É compreensível que você ainda faça essas perguntas Já que está ansioso para uma solução rápida Para o seu diagnóstico assustador Mas as perguntas resultam do fato de vivenciar uma doença E de precisar de uma solução O que faz com que, decididamente, elas estejam voltadas rio acima Elas revelam também a sua falta de compreensão sobre o poder do rio E sobre a capacidade que ele tem de levá-lo à solução que está buscando Quando você pergunta Quanto tempo levarei para ver uma melhora? Na realidade, sua pergunta é Quanto tempo ficarei aqui neste lugar em que não quero estar? A variação nessas palavras pode lhe parecer pequena Mas garantimos que a diferença vibrátil é imensa A única forma de você saber se suas palavras ou seu foco estão rio acima ou rio abaixo É observar se experimentou ou não um sentimento visceral de alívio Por exemplo Quanto tempo levarei para ver uma melhora no meu corpo? Rio acima Agora tente encontrar um pensamento que faça se sentir melhor Concentre-se na maneira como se sente E procure experimentar uma melhora com a sua próxima declaração A melhora é natural Rio abaixo Tudo a seu tempo Rio abaixo Essas declarações podem não lhe parecer muito expressivas E você talvez não acredite totalmente nelas Mas nada disso importa A única coisa que importa A única coisa que importa é que ao concentrar em outra direção você se obrigou a sentir-se um pouco melhor Você não colocou um motor poçante no seu barco e correu instantaneamente para alguma cura milagrosa Mas parou de se opor e se voltou para o outro lado do rio Você fez o que era necessário Em um determinado momento pode acontecer alguma coisa Alguém lhe dizer Ou você se lembrar de algo que o fará voltar se rio acima outra vez Não faz mal Com um pouco de esforço Você poderá liberar o pensamento que o fez virar e substituí-lo por outro que o fará se sentir melhor Por exemplo Você vê uma pessoa que está sofrendo de uma doença E nota que os sintomas dela se parecem com os seus Mas são muito mais graves Quando a vê, você sente medo e pensa Espero que isso não aconteça comigo Se você está atento Percebe imediatamente que esse pensamento gerou um sentimento de aflição E como sabe que a forma como você se sente é um indicador da qualidade do pensamento Decide mudá-lo para voltar e sentir alívio Espero que isso não aconteça comigo Rio acima Não sei qual é a história dessa pessoa Rio abaixo Não sei quais são os pensamentos que estão criando a experiência daquela pessoa Rio abaixo Vou cuidar da minha própria vida Rio abaixo Mais uma vez Você não está procurando uma melhora drástica Mas apenas uma suave e pequena melhora em suas emoções Como muitas situações ocorrem diariamente Como você tem consciência de como se sente quando está vivenciando E como você insiste repetidamente em virar rio abaixo Antes que perceba Esta será a sua tendência natural E a melhora logo se manifestará em seu corpo físico Na mesma direção de seus pensamentos Ao se concentrar na melhora emocional Você assenta o alicerce vibrátil para a sua melhora física Mas quando você procura determinar quando ou como a melhora física virá Você a impede Por não saber as respostas Isso provoca oposição na sua vibração Em resumo Embora não consiga alcançar uma recuperação física imediata Você poderá alcançar uma melhora em suas emoções Quando se concentrar em um pensamento que o leve rio abaixo E isso é o suficiente Então chegamos ao fim de mais uma parte Até a próxima Beijos de luz Tchau